Música 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 Quem tem olhos para ver, este real E quem tem olhos para ver, este real Não adianta você querer, ensinar Quem não quer aprender Eu tenho que ter certo para se dizer O sol está de céus, para todo mundo morrer Eles querem a mensagem, então, o que é que há de fazer Não joguem pelas aos poucos, eles não querem saber Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você O sol está de céus, para todo mundo morrer Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você E quem tem bebidas para ver, este real Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles não querem nem saber Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles não querem nem saber Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você Não joguem pelas aos poucos, eles podem se roubar contra você